O carro ficou destruído. Difícil até definir a marca e o modelo do veículo. Nele estavam três ocupantes. A passageira do banco da frente, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos. Aqui para o local do acidente vieram várias equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. O motorista do carro, de aproximadamente 20 anos, foi levado até o Hospital Cajuru e está fora. Já o passageiro, que estava no banco traseiro, tem apenas 14 anos. Ele foi levado até o Hospital do Trabalhador e o estado de saúde dele é grave. O acidente bloqueou a via do Jardim Nele, em Pinhal, na Napolitana de Curitiba, por mais de duas horas. O motorista seguia pela rua Salgado Filho, uma das principais da região. Pelas características do acidente, tudo indica que ele perdeu o controle ali onde está aquela viatura da polícia militar. Em seguida, o automóvel foi capotando e só parou no poste. A polícia civil vai abrir inquérito para apurar os motivos do acidente. Imagens de câmeras de segurança poderão ajudar os investigadores. No carro, os policiais encontraram bebida alcoólica. A grande velocidade que o condutor vinha, também foram encontrados latas de cerveja dentro do automóvel, demonstrando que possivelmente teria ingerido bebida alcoólica. Pode, infelizmente, se tratar de mais um acidente envolvendo a embriaguez alcoólica. Possivelmente, devido a essas latas de cerveja que a gente encontrou dentro do carro. Esta ave, uma calopsita, seria das vítimas. Ela foi retirada de dentro do porta-malas do veículo. Funcionários da Coppel trabalharam entre a noite e a madrugada e a energia elétrica foi religada.